Eu tô com a cruz da revolução, passo lá no vale das ferrinhas pra viver Só quero a fome enquanto salvador Vai, 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 vai! Diferenciário acima da média A pequena vitória tem que ser adalável Hoje, no paredão, vai, vai que sozão, vem Pra todo mundo convidado pra nascer O risco e o gênero não é testa Não vem do sol, que beleza A gente vai virar pra você ver E eu te quero, e te não nego Se eu te pegar, vai ser escurado Tô com a de frente, tô com a de voz Tô com a de frente, tô com a de voz 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 Música Música Música